Olá, queridos amigos. O principal tema do livro do profeta Naum é a futura destruição de Nínive. Nesse sentido, a profecia é complementar à mensagem do profeta Jonas. Infelizmente, Nínive voltou à iniquidade e ao pecado após a pregação de Jonas e o arrependimento que o povo manifestou foi em vão. Como consequência, a missão de Naum foi prever a sentença divina de sua destruição final. Por muito tempo, o orgulho, a crueldade e a idolatria de Nínive acabavam com a paciência de Deus. Os reis da Assíria desafiaram o Deus do céu e sua soberania. Colocaram o Criador do Universo no mesmo nível que os ídolos dos países vizinhos, pois esses reis realizavam os desejos do seu Deus Azur ao lutar contra outras nações. O jeito que a Assíria desafiava a Deus devia terminar. Se não fosse pelo arrependimento da nação, seria por meio da sua destruição. Os versículos 1 a 10 do capítulo 1 de Naum são um poema em forma de acróstico em hebraico, o idioma original, e apresentam principalmente a misericórdia de Deus. A misericórdia divina não é uma prova de debilidade, mas de fortaleza. Deus retarda a manifestação de sua ira contra o pecado e o pecador porque anseia por seu arrependimento e não quer que ninguém pereça. Deus concede tempo para o arrependimento. Mesmo quando suas ofertas de misericórdia são rudimente desprezadas, Ele não está disposto a castigar e convida o pecador para o arrependimento, como a expressão de sua graça e seu grande coração amoroso. Infelizmente, o povo de Nínive não se arrependeu e Naum usa a expressão inundação transbordante para a completa destruição que viria sobre Nínive por meio da invasão inimiga. Assim, para todas as nações antigas e modernas, é dada a mesma advertência de castigo que em prazo longo ou curto recairá sobre todos aqueles que se exaltam contra Deus. Embora Naum, neste primeiro capítulo, se refira especificamente à queda da Assíria, também se pode pensar que suas palavras descrevem o destino final de todos os ímpios dos quais a Assíria é apenas um símbolo. Quando forem finalmente expulsos na terra com o castigo final, nunca mais viverão e o povo de Deus será vindicado. O profeta Naum implora que os filhos fiéis de Deus se arrependam de todo o coração para desfrutarem da libertação de Deus e cumprirem seus votos de fidelidade pela graça e a misericórdia do Senhor. Querido amigo, hoje você pode se aproximar de Deus e ser abençoado por sua graça e sua misericórdia, porque o Senhor é tardio em irar-se e grande em poder e bondade. Amém. 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 Amém.